Música O Feminíssimo agora chega aqui na Casa Máxima, no endereço novo E eu quero saber quem é que já veio visitar a loja aqui na Anitta Garibaldi, esquina com Arthur Rocha Gente, vale a visita, porque a Casa Máxima é aquela loja que sempre tem coisas que nos encantam E que veste a nossa casa, não é? A Casa Máxima além de tapetes, tem confecção de cortinas, de colchas, papel de parede, persianas Tudo aquilo que a gente precisa para deixar a casa cada vez mais linda E ela tem dois endereços, como todo mundo sabe Um na Venceslau Escobar, para a Zona Sul E outro aqui agora, na Anitta Garibaldi, esquina com Arthur Rocha E o melhor, essa loja nova tem estacionamento na frente Tem melhor, gente? A Casa Máxima, como eu estava dizendo para vocês Tem tapetes, ó, essas estampas aqui são todas em relevo É muito legal, no toque a gente sente o relevo Tem tapetes industriais, tapetes persas, de várias procedências Todos eles, assim, ó, com preços muito bons O que é melhor? A gente pode fazer sob medida para o espaço que a gente quer Aqui, ó, almofadas A almofada, como a gente costuma dizer, ela tem o poder de mudar uma decoração, assim, instantaneamente Então aqui a gente encontra capas de almofadas prontas Em vários tamanhos, os enchimentos, para dar aquele up na decoração E olhem aqui, gente A quantidade de tecidos que a gente pode encomendar aqui na Casa Máxima E a quantidade de tecidos que tem também à pronta entrega Esse é um grande diferencial da Casa Máxima Que são os tecidos à pronta entrega Ou seja, você gostou do tecido, você já leva Não precisa esperar aqueles 20, 30 dias para poder realizar o sonho E a Casa Máxima aqui, ó, aqui na Anitta Ela é muito maior Ela tem também a parte de cima, o segundo andar Aqui eu estou também em mais uma parte de tapetes Esses aqui são os orientais E esse aqui, eu faço questão de mostrar para vocês Porque esse tapete, ele tem uma característica Ele é muito legal para quem tem animais de estimação Porque esse aqui a gente consegue botar na máquina de lavar roupa Tem melhor Ele é bem levinho, ó Ele é peludinho, eles adoram E a gente pode comprar em qualquer tamanho Então você é minha convidada, meu convidado Para vir aqui, conhecer a loja nova da Casa Máxima Na Anitta Garibaldi, esquina Quarto Rocha Com estacionamento, uma Casa Máxima muito maior Com muito mais produto E sempre, sempre prezando pelo melhor atendimento Semana que vem eu volto direto daqui